E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno E hoje na nossa aulinha de ciências, voltada para os oitavos anos Eu acho que esse é o último conteúdo, antes de pegar a postila nova Tá bom então? Vai ser bem tranquilo também, tá? Sobre interações humanas, ó, que da hora Vou ler pra vocês, bem tranquilão, tá? E quem quiser, coloca o foninho de ouvido, deita na cama, relaxe, tá? E escutem com atenção pra poder fazer o exercício Beleza, beleza, beleza? Só vamos, então vamos lá, vai É bom lembrar que as interações humanas se baseiam em uma negociação Entre aquilo que é bom para o indivíduo e para o grupo Contudo, quando os recursos são escassos Nem sempre é fácil equacionar um bom resultado para todos Em situações limite, decisões precisam ser tomadas Então, imagine Nem tudo Tem muito Assim, por exemplo Bastante, sei lá, carne pra todo mundo Ou gasolina pra todo mundo Quanto mais escasso aquilo fica Mais difícil é ser comprado E o valor, ele sobe Tá? Então é isso que é mais ou menos o que ele quis dizer Tipo, não tem pra todo mundo Até aí tudo bem Até aí tudo bem Mas, continuando, vá Os indivíduos claramente percebem que suas ações contribuem efetivamente para o bem-estar da sociedade Opa, aqui é uma pergunta Os indivíduos claramente percebem que as suas ações contribuem efetivamente para o bem-estar da sociedade? Olha, isso é uma pergunta Então tá, vai Eles, de fato, valorizam agir de modo a beneficiar aquele a quem não conhece? Tá vendo? Ele tá tentando É... Ele tá tentando perguntar se você ajuda as pessoas Olha lá, ó Beneficiar aquele que você não conhece Você ajuda alguém que não tem aquilo que você tem? Então tá bom Ou preferem que os outros tomem essa iniciativa para que o sacrifício que já fizeram cesse nesse momento? Então daí você espera alguém que tenha mais que você Para tomar essa decisão de ajudar uma outra pessoa que faça esse sacrifício Tudo bem Interações humanas, a ideia da nossa aulinha de hoje é sobre isso aí Você ajuda, tem empatia, tal, tal, tal Vamos lá, vai Isso, isso Relacionado a ciências Leva, leva um pouquinho de ciências aí, tá? Então tá, ciências humanas Falta de informação sobre o que é importante cada um fazer nas diferentes funções da engrenagem social Falta informações sobre funções, diferentes funções da engrenagem social Porque ele diz que sobre a engrenagem social É quando um depende do outro para que funcione Isso é uma engrenagem, né? Uma engrenagem é ligada a uma outra Que sem aquela engrenagem A outra engrenagem não gira Então uma engrenagem precisa da outra Tá, até aí tudo bem Quem pode ficar em casa e está disposto a dar essa parcela de sacrifício? Estamos pautando nossas ações em premissas de solidariedade Ou em aspectos menos nobres e mais autocentrados? Quem precisa trabalhar em serviços essenciais e está sendo cuidado pelas instâncias devidas? O que mais importa para as pessoas no presente? Preciso cuidar de mim e dos outros? Mas quem são os outros? Eles também vão cuidar de mim Se eu precisar Então tá, essa é a história de você ajudar uma pessoa E você vai esperar alguma coisa em troca? Será que eles vão me ajudar? Normalmente você ajuda sem pedir nada em troca Esse é o correto a se fazer Mas nesse caso Será que se eu cuidar dos outros Os outros vão cuidar de você também? É uma boa pergunta Então tá bom, vai Com essas questões em mente As reflexões precisam incluir diversos fatores Que nos mantêm vivos Esse momento ímpar que estamos vivendo Merece uma aposta de que todos vão agir em prol do outro Criar uma rede de apoio garante Qualquer que seja o cenário A recuperação e construção de uma sociedade Então, tudo isso que nós lemos Aqui Todas as perguntinhas sem resposta Que nós recebemos Tentem Respondê-las Nesse questionário simplesinho Simplesinho aqui Com suas palavras Você se considera uma pessoa que ajuda os outros Então fale um pouquinho de você E Tudo que você Entendeu Sobre o texto Vê se alguma coisa Se encaixa com você Tá vendo? O que mais importa para a pessoa no presente Eu preciso cuidar de mim E dos outros Mas quem são os outros? Ou se eles vão cuidar de mim Se eu precisar? Tá? Então tentem encaixar alguma dessas perguntas Aqui ó Com suas palavras Considere uma pessoa Que ajuda Né? Veja se você se considera uma pessoa que ajuda os outros Beleza? Então é isso aí Essa é a nossa aulinha de hoje Bem tranquila Façam para mim Assim Os exercícios E quando eu acabar Enviem no grupo E eu já vou dando Nota Tá bom? Fica assim então pessoal Até a próxima aulinha Tchau!